Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ame que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar Que vai sentir Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor com o amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ame que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor com o amor de quem te ama Obrigado Obrigado Vai em Everton e Jefferson Aqui de Três Barras do Paraná